Capítulo 4 Sempre adiante Qual a origem das faculdades extraordinárias dos indivíduos que, sem estudo prévio, parecem ter a intuição de certos conhecimentos, o das línguas, do cálculo, etc. Lembrança do passado Progresso anterior da alma, mas de que ela não tem consciência. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, pergunta 219 Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também escravo. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 19 Voltando aos nossos diálogos e recordações, Reencontramos o querido amigo Cujos cabelos brancos Ora apontam um ancião no esplendor da sabedoria Ora escondem o eterno jovem dos amigos para sempre Como vai? Inquiri com a alegria de sempre Vamos ao trabalho? Resposta de Soslaio O tempo urge Não percamos as oportunidades Nas esquinas de pedra Arnaldo Hoje estávamos relembrando Da viagem à Angra dos Reis Realizada por você, Chico E Enio Santos Em 1954 Você poderia nos contar Mais detalhes sobre essa viagem? Bela lembrança Quando relatei essa passagem no livro Mandato de Amor Acabei deixando um detalhe que pode ser apontado Como mais um grande ensinamento Em torno da mediunidade de Chico Em um dos passeios que fizemos, com muita alegria Passamos por uma grande dificuldade Contratamos um barco que, na época, levava os turistas para conhecer uma parte do arquipélago de Angra dos Reis E aqui transcreveremos o trecho do livro Mandato de Amor Com a finalidade de sermos fiéis à primeira amostra A lancha A lancha levou-nos velozmente até a pequenina porção de terra macia O azul do céu O azul do céu resplandecia nas águas cristalinas O sol refletia seus raios quentes E estes pareciam milhares de diamantezinhos flutuantes Despedimos-nos do condutor Obtendo dele a promessa de nos buscar algumas horas mais tarde Enquanto nadava Exercitando o meu corpo nas ondas espumantes Chico e Enio conversavam alegremente Com as calças dobradas até os joelhos Como duas crianças patinando nas marolas Foi uma tarde memorável Pois pude ver Chico descansado e feliz Como há muito não via Por volta das dezesseis horas Fomos surpreendidos por uma repentina mudança do tempo Céu e mar confundiam-se num negrume assustador O barqueiro demorava E as ondas gigantescas e espessas Invadiam com fúria a pequena praia Antes tão serena Um temporal desabou do mar Querendo nos engolir E ao longe o som abafado do barco Que tentava aproximar-se Tive a impressão de ter vivido Meio século Tamanha a demora Tamanho o esforço do homem Para nos salvar De tão horrível situação Com muito custo Embarcamos O barqueiro atordido Rezava Desesperado Perdera o rumo Temia os recifes As ondas O vento A pequena embarcação Frágil Ante ao tormento Adernava violentamente para todos os lados O motor apresentou problemas Parando subitamente Chico, Enio e eu Assentados juntos Os três Estávamos encharcados E nada dizíamos O vento ululava freneticamente E só a nossa fé inabalável em Deus Poderia ser o corolário de nossa salvação Tendo relembrado o incidente Arnaldo continuava sua narrativa Dizendo que No instante em que o barco Dançava para todos os lados Em um ritmo alucinante Chico solicitou que ficássemos em prece Pois a situação espiritual era complicada Arnaldo prosseguiu Conseguindo chegar ao destino O marinheiro nos relatou Que aquele Era o ponto mais crítico da viagem Lugar cheio de recifes Muitos acidentes aconteciam Pelas circunstâncias adversas do tempo E como consequência Muitas vidas eram ceifadas Em função daquilo Chico temeu por todos nós Esse episódio fez com que Uma cena ficasse gravada Na tela mental de Arnaldo Os amigos para sempre Reunidos na praia No continente Ensopados Assustados No entanto Salvos Não perdendo um bom humor Nosso amigo conta que Deu logo uma de esperto Falando para o Chico e Enio Os benfeitores Devem ter tido muito trabalho Conosco Foi então que o Chico Logo nos brindou Com mais uma lição Nossos benfeitores Auxiliaram em muito A nossa viagem de retorno Mas não se limitaram Aos quatro encarnados Beneficiaram Uma quantidade enorme De entidades espirituais Que se agarravam ao barco Num frenesi incrível Eram espíritos Que buscavam Como os viajantes Encarnados Vencer a tempestade Como se estivessem A deriva E o naufrágio Fosse inevitável Eles são Algumas daquelas Almas A que se referiu O marinheiro E que desencarnaram Afogados Naquele ponto Dos recifes Não tendo A consciência Do fato Enquanto outros espíritos Que estavam a bordo Tentavam Afundar A embarcação Por ódio Aos navegantes Por isso Emmanuel Nos orientou Ficássemos Vigilantes Em oração Para que a fé Acalmasse A tempestade Interior E ainda Nos apontou Que Acima dos valores Transitórios Da vida terrena Deve reinar O principado Do espírito Consciente Das suas responsabilidades Ainda Por sobre As águas Da vida Mesmo Compreendendo O alcance Do ensino Objetei Que Na hora De um aperto Como o de hoje Só você Seu Chico Para pensar Em espíritos Nesse momento Recordei-me Do evangelho Quando Jesus Orientou Os discípulos Que passavam Por dificuldades E ele Disse-lhes Por que temeis Homens De pouca fé Então Levantando-se Repreendeu Os ventos E o mar E seguiu-se Uma grande Bonança Aprendemos Muito Finalizou O narrador Em nossas Viagens Para Angra dos Reis E também Para Petrópolis Muitos anos Se passaram Para que eu Pudesse avaliar Melhor O aprendizado Que obtivemos Bem como A nossa ligação Com o patrono Espiritual Da cidade De Petrópolis E de nosso Brasil O senhor Pedro De Alcântara Uma visão Abalou muito Meu coração Quando Adentramos A Catedral De Petrópolis No altar Mor Uma estátua De São Pedro De Alcântara E à esquerda Da entrada Um belo Vitral Com uma imagem De Francisco De Assis E à direita Uma de Tereza De Ávila Meus olhos Procuraram Os de Chico E então Ele calou O meu coração Com uma singela Frase Naldinho Aguardemos O futuro Que por certo Nos revelará A ligação Espiritual Existente Entre essas Almas Que viveram Dignamente O evangelho Do senhor Ainda Refletindo Sobre os Lances Da vida Comentamos Com Arnaldo Arnaldo Que maravilha De ensinamento O Chico Sempre tinha Um coelho Na cartola Você não acha? Sim Respondeu Com bondade A prudência E o equilíbrio Sempre lhe foram Marcas registradas Mas vale dizer Que não podemos Fantasiar Os fatos Para não criar Uma ideia Surrealista Por exemplo Certa feita Chico Estava fazendo Sua barba Numa barbearia No transcurso Do fato Ele percebeu Que o barbeiro Antigamente Era esse O nome Da profissão Estava com Uma expressão Muito esquisita Apresentava A face Avermelhada Leves contorções E até mesmo Espasmos Chico Visualizou Então Uma entidade Sombria Envolvendo O barbeiro No intuito De que ele Lhe cortasse A sua veia Horta Com a navalha Caro amigo Chico Me contou Ter ficado Perplexo Ele Não sabia Se levantava Da cadeira Abruptamente Se ficava Quieto Ou se orava Interessante Notar Que Nos momentos De aperto A oração Sempre fica Por último Não é mesmo? Sim Arrematei Concordo Que existem Situações Em que nós Vacilamos Então Meu jovem Continuou Arnaldo Sua narrativa Chico Chico Me disse Que orou Com tanto Fervor Pois temia Estar Próximo Da desencarnação Que passados Alguns Minutos Adentrou Na barbearia Uma entidade Muito alta Com uma voz Forte Com um sotaque Dos companheiros Do sul Do país Esta entidade Dirigiu-se Ao obsessor De navalha E fez-se Viril Ué tchê O que fazes Aqui Perdendo tempo Com estes Homens De saia Referia-se Aos trajes Do barbeiro E a alma Cândida De Chico Vamos embora Já daqui Pois muitas Raparigas Nos esperam Quando os espíritos Se afastaram Do ambiente Após Alguns Minutos O barbeiro Voltando A si Do pequeno Transe Desculpou-se Com o Chico Afirmando Que tivera Um mau súbito Além de ter Se sentido Possuído Por uma força Descomunal Que ansiava Rasgar-lhe A pobre garganta Coitado Coitado Do barbeiro Disse O Chico Emmanuel Se fez presente E lhe confabulou Sobre as preces Ouvidas E prontamente Atendidas Por um espírito Que Se ainda Não se Engajara Totalmente No bem Apesar de seus Hábitos Ainda Comprometidos Acabou Acabou Sendo Um instrumento Para livrar A garganta Do Chico De uma Navalha Escorregadia Esse fato Demonstra Que nem Tudo São flores Nos jardins Da imaginação Do grande Público Nossa alma Querida Era um ser Tão humano Como todos nós E passava Seus apertos Também Encerramos Nossa entrevista Devido A uma Emergência Que solicitou A presença Do nosso amigo Arnaldo Uma irmã Necessitada Adentrou Os portais Da União Espírita Mineira Em busca De auxílio Esse acontecimento Fez ressoar Do fundo Do coração De Arnaldo Uma melodia Que encantaria Até mesmo O coração Mais embrutecido Meu filho Aprendi Com Chico A nunca Dizer não Ao irmão Que está Em busca Do pão Da vida Despedimos Contentes Por receber Da providência Divina Estes tesouros Em forma De trabalho E lições De paz De paz Do pão Que está Que está Obrigado.